Adolfo Campos, boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo ótimo, tudo bem. Tudo bem, Jajá? Adolfo, tudo tranquilo? Tudo certo. Olha aqui, gente, um bom começo de tarde aí pra todo mundo, a Lu falou da música para o futebol. Ela podia ter falado bola e viola, porque hoje é aniversário do Draulas Vaz, como é o famoso, maravilhoso, que nos deixou muitos ensinamentos, e o bola e viola. Que maravilha. Agora é a bola. Será que ele ficaria feliz em ver o Goiás de Vila hoje, aquele jogo que foi ontem? Acho que não. Ele era calmo, tranquilo, boa gente demais, mas acho que ele não ficaria, não. Será que ele esperava um empate? Ele esperava que o Vila batesse no Goiás ontem, porque teve toda a chance, mas aí não teve competência, fia. E você quase acertou o público. Vamos ver, então, os melhores momentos. Em campo, a maior rivalidade do futebol do Centro-Oeste. De um lado, o Vila, dono da segunda melhor defesa do campeonato goiano. O Tigrão chegou até aqui fazendo 10 gols e também levando 10 gols. Do outro lado, o Goiás, time com o melhor ataque na temporada. O Alve Verde marcou 25 gols e sofreu 11. Qual que é a expectativa para o jogo hoje? 2x0 hoje para o Vila e no próximo jogo o Vila vai meter 2x0 também. É Tigrão, é campeão, hein? Vai ser uns 4x1 para o Goiás. Hoje nós vamos ganhar de 2x0. 1x0 é vitória, vamos para o segundo jogo mais tranquilo. Pela primeira vez nesta temporada, os torcedores dos dois times foram ao Serra Dourada. Nos dois primeiros jogos, por questões de segurança, apenas a torcida do mandante compareceu. E em plena segunda-feira, os amantes do futebol fizeram bonito. Foram mais de 12 mil pagantes. Aos 25 minutos, o Goiás pressionou na área do Vila. Toque rápido de bola, mas a defesa colorada acabou salvando. O Vila respondeu com essa cabeçada de frontine. Até que na cobrança de escanteio, o zagueiro Anderson subiu mais alto e cabeceou a bola para o fundo do gol. O Goiás pressionou e tentava chegar ao gol de todos os lados. No final do primeiro tempo, Douglas Assis derrubou Wagner na área. Pênalti para o Goiás. Rafael Lucas cobrou e deixou tudo igual no Serra Dourada. Pelo alto, foi possível ver o estádio coberto pelas cores verde e vermelho. No duelo entre o melhor ataque e a segunda melhor defesa, ficou tudo igual no Serra Dourada. No próximo jogo, se der empate, a disputa irá para os pênaltis. O jogo diz que foi o Vila hoje, então a gente está de parabéns, a gente evoluiu demais. Nosso time está confiante, vai trabalhar bem essa próxima semana aí para a gente sair classificado. O técnico do Vila Nova contestou a arbitragem pelo pênalti marcado. É o tipo de pênalti que ele tem que olhar 60 vezes na TV para ver se pegou mesmo. No árbitro, não apita um pênalti desse jamais, né? O treinador do Goiás afirmou que o time não jogou bem. Jogou muito mal. Talvez uma das piores partidas do nosso time na temporada. E depois de quatro anos, Vila Nova e Goiás voltaram a se enfrentar em um jogo mata-mata no campeonato goiano. E no próximo domingo, vamos conhecer qual deles irá para a final e, quem sabe, levantar a taça de campeão. Vamos falar se foi pênalti ou não, vamos falar dos gols perdidos, mas antes vamos elogiar o Anderson Alves pelas cenas do drone, né? Que coisa linda, hein? É o nosso cinegrafista muito bom, o Tiquinho. Eu nem sabia que ele era tão bom assim. Repórter cinematográfico, por favor. Como é que é? Repórter cinematográfico. Olha que imagem maravilhosa que esse rapaz fez. Eu vou falar então, repórter cinematográfico e ele trabalhou num jogo, um jogo bom. O Vila jogou muito bem. Mas antes de você falar desse jogo bom, nós vamos fazer o seguinte... O Goiás jogou mal, já, já. Pois é, nós separamos algumas jogadas. Normalmente você separa as boas jogadas. Nós vamos mostrar os gols perdidos. Um festival de erros. Esse aí foi o primeiro. Você vai reparando, aí você vai contando. Olha só. Dois jogadores do Vila. Não acabaram. Agora, olha só. Essa daí. Plagueiro tirou. Agora tem uma jogada do Goiás que foi terrível. Tá aí o Frontini. O Frontini não é de perder essas jogadas, né? Você tá reparando que os goleiros não fizeram grandes defesas, né? Olha só. Esse é o Carlos. O Carlos Eduardo, né? Ele normalmente não perde, né? É, revelação do campeonato, né? Foi mal ali. Perderam a oportunidade demais, hein? Demais, Lu, mas no detalhe, hein? Presta atenção. Os goleiros não foram exigidos, não é verdade? Mas nem precisou também. Sim, e eles desperdiçaram. A bola não foi no gol, porque muitas vezes você tem um goleiro pegando muito, agarra daqui, agarra dali, mas dessa vez não. Algumas chances que foram lá fora. Eu tô esperando o pessoal separar aquela imagem do pênalti, que aquilo ali deu polêmica. Será que foi ou não foi pênalti? Daqui a pouco nós vamos ver. Mas tem muita gente que fala, e falou ontem, eu tava ouvindo vocês também, de que esse seria o jogo mais importante, o melhor jogo do campeonato. Foi? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui na TV Serra Dourada e na rádio 820 Bandeirantes, eu não estou aqui nem lá pra agradar a ninguém. Nem pra ajudar, nem atrapalhar. Eu não faço meu trabalho, como eu sou chato, acabo desagradando. O Vila ontem perdeu a grande oportunidade de dar uma surra nesse time ruim do Goiás. Essa é a verdade. Já já tem o pênalti que eu volto a falar dele daqui a pouco. O Vila perdeu a chance, o Goiás jogou mal. Há quem diga que o Vila obrigou o Goiás a jogar mal. Não sei não, hein? Pra mim o Vila deixou escapar a chance de ser finalista ontem. Porque no próximo domingo eu me recuso a acreditar que o Goiás faça um jogo tão ruim como esse. O Vila tem crescido muito, esse técnico e tem armado uma boa estratégia. Bom, o Robson, como diz a boleirada, ele foi o cara do jogo, o Robson do Vila Nova. Então, o Vila teve méritos, correu demais, pareceu super preparo físico, embora isso não exista. E o Goiás, eu estou alertando, já já. O Goiás tem que melhorar assim, de tiquinho pra já já, pra disputar o Campeonato Brasileiro. Sabia, Lu? Tem que melhorar muito pro Brasileiro. Enquanto a gente posiciona ali o pênalti pra gente discutir em cima dele, vamos seguindo agora, falando definidos os jogos das semifinais do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Bernardo. Egídio cruzou na área e Alexandro se esticou todo pra desviar. 1 a 0 para o Palmeiras. Cruzamento destreante Roger Guedes para Gabriel Jesus, que não perdoou. 2 a 0. Final. Palmeiras 2, São Bernardo 0. As semifinais do Campeonato Paulista serão no próximo domingo. Corinthians e Aldac se enfrentam em Itaquera. Santos e Palmeiras farão clássico na Vila Belmiro. Adolfo, eu quero que você avalie comigo uma jogada fantástica, um jogo... Eu nem sei onde que aconteceu, tá bom? Mas foi um negócio inusitado, diferente. O que que é? Vamos ver. Olha só. Finalzinho de jogo, escanteio, todo mundo foi pra área. O goleiro também, adversário, chegou, era tudo ou nada? Olha só, escanteio é batido e aí começa uma lambança. Olha só. E esse jogador esticou aí, botou quinta, sexta, parou, né? Continuou. Olha só, ele esticou, não tem ninguém. Só ele e o gol vazio. E atenção... Ele errou. Nossa, que desagradável. Já, já, quando você falou que o goleiro foi pro ataque, eu torci aqui pra ele dançar. E dançou, né? Você pensou que ele ia fazer o gol? Não, eu pensei que ele não fosse fazer o gol. Não sei por que, intuição. Só que o rapaz que arrancou, correu 100 metros pra nada, né? Esse aí, ele e o Bolt lá chegariam empatados, 100 metros raros, viu? É, é verdade. Olha só. Agora sim, nós vamos rever essa esticada desse rapaz. Olha só, ele partiu lá do bico da grande área. E o quanto corre, né? Pareceu o nonato aqui de lá em Goianésia, lembra? Olha lá, ele saiu pra comemorar. E agora, frustração. Ali, a perna já tava cansada. Ele bateu fraco, ela foi no ferro, né? Bateu no poste ali. Vamos rever então agora as cenas do pênalti, se foi ou não, Adolfo Campos, na tela pra vocês. Pra mim, não é pênalti, não. Não é pênalti. Mas o jogador do Vila não tirou o pé de apoio do jogador do Goiás? Ele tocou na bola primeiro, entendeu? E esse rapaz deixa a perna e bate lá. Mas um detalhe, hein? Aqui é interessante essa aposta. Já, já, na rádio em que trabalha, estreou o Cacau ontem de comentarista, ok? Cláudio Rabelo. De Castro, ex-jogador do Goiás. Pra ele foi pênalti. Pro Doni Araújo, irmão do Odair José, o cantor famoso, e o Luiz Gersi, pro Doni foi pênalti. E o Joãozão, o João Batista, nosso chefe lá, pros três pênaltis. E pro árbitro também. E pra mim, não. Pra você não foi. Pra mim, não foi. Pois é, o futebol é bom por isso. Tá aberta a polêmica. Você percebe agora, se não foi pênalti, o zagueiro do Vila foi imprudente. Claro, dá um carrinho naquilo... Como é que você dá um carrinho dentro da pequena área? Não, mas ele tira a bola. E o juiz, juiz com a camisa quase igual a do Goiás. Uma camisa preta, a do Goiás, e a do Goiás verde, muito escura. Eu não consegui saber onde ele estava na hora que ele marcou o pênalti, entendeu? Mas as pessoas gostaram da atuação dele. Vamos que vamos agora para o Abraço do Futebol Clube. O Johnny Guimarães disse que te viu no Bar Aquários esse final de semana, mas não teve nem como chegar perto de você diante do assédio dos fãs. Que desagradável. Quem que é ele? Tantos fãs te rodeando, Johnny Guimarães. Ô, Johnny, velho. Vamos encontrar lá. Fazendo fila pra tirar foto com você. Ah, que nada. Falando no Aquários... Tirou foto, inclusive, viu? Que bom. Olha, eu vou te fazer um convite aqui no jornal de maior audiência dessa cidade. Segunda-feira, o Claudinho Pessoa estreia lá no Aquários o novo Boleiragem. O programa que você é convidado aí. O Túlio Maravilha é convidado. O Sérgio Rássio é convidado. Você tem coragem de falar que você vai lá na segunda das oito às dez da noite e eu estarei no programa a partir de agora. Mais um trabalho. Você tem coragem de... Eu? É? Não. Eu estou no programa e estou te convidando. Segunda-feira, oito horas. Tá aceito o convite. Você vai? Vou. Não pipoca, não. Fica feio para um senhor da sua idade. Olha aqui. Hoje faria aniversário o Draulas Vaz. Sim. Já falei, eu comentei do famoso. Hoje é aniversário do Roberto Carlos, aquele que canta Como é Grande Meu Amor por Você. E hoje é Dia do Índio. Eu queria só lembrar, ok, Lu? Ah, e o Luiz Parran, lá da Rádio Bandeirantes, o Luiz aniversariando, marido da Dona Helena, um abração para você. E para fechar aqui, lá na Copa, uma cantina que tem perto da cabine de rádio do Serra Dourada, duas senhoras muito simpáticas, a Abadia e a Ana Neres. E o Robson Santos, eles são lá da cantina, são da Copa e veem a gente todo santo dia. Um abraço também para a minha sobrinha, Gisele de Azra, que está fazendo aniversário hoje no dia 19. Grande abraço para você e felicidades. Tchau, Adolfo. Tchau, Lu. Até amanhã. Até amanhã.